Sejam bem-vindos ao DESC. A Universidade do Estado de Santa Catarina é uma instituição pública que atua há mais de 50 anos nas áreas de ensino, pesquisa e extensão e tem 12 centros distribuídos estrategicamente em 9 municípios para o desenvolvimento catarinense. A universidade também conta com mais de 30 polos de educação à distância em todas as regiões de Santa Catarina. Os centros da UDESC oferecem uma rede diversificada de cursos, que são gratuitos, têm estruturas tecnológicas avançadas, como espaços inovadores de ensino e laboratórios, e dão suporte aos estudantes por meio de apoios como bolsas e auxílios. Conheça agora um pouco mais sobre a UDESC-FAED. A UDESC-FAED é o Centro de Ciências Humanas e da Educação, que fica em Florianópolis e foi um dos berços da UDESC. O centro conta com uma infraestrutura moderna e ensino de excelência, tendo papel relevante na educação catarinense há décadas por meio das licenciaturas e dos bacharelados que oferece na área. Os cursos são Pedagogia, Licenciatura, Geografia, Licenciatura e Bacharelado, História, Licenciatura e Bacharelado e Biblioteconomia. Agatha e Kadija são egressas da UDESC-FAED dos cursos de Geografia e História. Confira um pouquinho da experiência delas. Quando eu prestei vestibular para a UDESC, eu não tinha noção das oportunidades que tinha dentro da universidade. Então, nesses quatro anos, eu fui bolsista do Programa Residência Pedagógica e Geografia, que me ajudou muito nesse desenvolvimento como professora. Então, fiquei em um período bastante grande dentro de escolas, observando e também ajudando no Geodir, desenvolvendo atividades de muitos eventos, né, que foram bem enriquecedores na minha formação. Os estágios curriculares também foram bastante proveitosos, né, uma estrutura bastante boa para auxiliar nessa formação. Eu gosto muito, muito do espaço da FAED e também muito do curso. É um curso muito potente de estímulo ao pensamento crítico e formação de professores, mas também de pesquisadores e historiadores. O curso é muito interessante e vale muito a pena para quem tem muito interesse pelo curso de História e também interesse pela formação de professores, interesse pelo desenvolvimento do pensamento crítico e a transformação da sociedade. Um dos grandes diferenciais da UDESC é o nível de especialização do corpo docente. Mais de 95% dos nossos professores são mestres e doutores, garantindo o ensino de qualidade com profissionais que são altamente qualificados e entendem do assunto. Nossos professores estão prontos para preparar você para a sua carreira. 100% dos professores efetivos da FAED e UDESC possuem um título de doutorado e muitos o título de pós-doutorado. Essa titulação é fundamental para formar os estudantes com excelência, valores e princípios éticos. Os professores do centro atuam no ensino, na pesquisa e na extensão, comprometidos com a formação humana, solidária e inclusiva. Se você quer fazer parte desse time de universitários que joga junto e está pronto para dar o play no seu futuro, queremos você na UDESC. Todos os anos, a UDESC oferece mais de 3 mil vagas, sendo 20% para estudantes de escolas públicas e 10% para estudantes negros. Buscamos sempre alunos engajados que amam o que fazem e que estejam dispostos a se dedicar e dar o máximo de si. Colhi cursar História no UDESC por causa do programa de pós-graduação que é vinculado em História do Tempo Presente e, como eu sempre gostei de História Contemporânea, isso acabou me cativando na época. Queremos que você faça parte do nosso grupo. Dê o play na sua carreira com a UDESC. Tchau, tchau.